O meu pai e a minha mãe tinham um restaurante que era família, na verdade. O meu pai acabou por se suicidar dentro do próprio restaurante. Obrigado. É algo que me deixou bastante contente. Quem sabe eu estarei no 100 maneiras 0.2. Porquê que eu aceitei este desafio? Porque o chefe Liuba Almir me ligou e disse Luís, tu vais fazer isto. E eu, sim chefe! Espero que eles bebam tantos coquetails que cheguem, não bebam a desacair, mas o suficiente para não conseguirem apresentar o serviço. As entradas que estavam comigo e com a Ana Garcia Martins fluiu tudo espetacularmente bem. Depois entra o resto que é uma desgraça. Tenho mesmo pena, Luís. Então? Tenho pena não teres mais nigueris no prato para eu comer. Obrigado, chefe. Ele é muito bom. Pois é. Não vais levar o prato, desculpa. E o teu passado preparou-te para esta competição e tu mostraste aqui o máximo que conseguias. E tu não mostraste, tu superaste isso tudo. Eu tive a vontade de sair. Tchau, tchau.